Olá, bom dia! O Notícias do Campo já está no ar com tudo o que você precisa para ficar por dentro do agronegócio da região noroeste paulista. Seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia. E hoje a gente vai falar sobre Jardim Sensorial. Aqui em Votoporanga, o Senac montou um bem no centro da cidade. Além disso, teve oficina de cachepós, que são recipientes do qual são colocados vasos de plantas. Previsões do Instituto de Economia Agrícola para a Safra Paulista indicam aumento na produção e área cultivada de grãos. Isso foi divulgado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E hoje, representando as mulheres na música sertaneja, eu converso com Pamela e Priscila. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta e se me arrebenta. E na receita da semana tem um delicioso bolo de mandioquinha. Esse bolo fica com uma textura de bom bocado, bem macio e úmido. O passo a passo a gente te mostra já. O Notícias do Campo começa agora. Ter plantas em casa é uma maneira de entrar em contato com a natureza. Mas, mais do que avivar a visão com o verde das folhagens ou com as flores coloridas, os outros sentidos também podem ser estimulados. Bastando para isso criar um jardim sensorial. Aqui em Votoporanga, no último final de semana, o SENAC montou um no centro da cidade. Além disso, quem passou pelo local pôde conferir oficinas de cachepôs. Danilo Arroio Martins esteve lá e conta os detalhes pra gente. A iniciativa foi dos cursos de paisagismo e jardinagem do SENAC de Votoporanga. O objetivo foi chamar a atenção das pessoas sobre a importância do contato com a natureza e a forma que o paisagismo e a jardinagem fazem parte do nosso cotidiano. Um dos ambientes que mais chamou a atenção aqui no evento foi o jardim sensorial. As pessoas tiveram a oportunidade de ter um contato maior com elementos que fazem parte da natureza. Como, por exemplo, a areia, a pedra e também a madeira. Danilo e os filhos caminharam por ele. Uma experiência bem diferente. Olha, uma sensação diferente, porque nós estamos acostumados ou só pedra ou só areia. Então foi um mix de sensações, porque como passou tudo de uma vez, foi uma sensação que inigualava. Não tenho como explicar pra você, porque os sentidos foram diferentes. Eu achei muito gostoso. O objetivo é trazer a sensação que às vezes o pessoal nunca sentiu, uma coisa diferente. A sensação das texturas, de cores. E é esse o objetivo que a gente trouxe aqui nessas ilhas hoje. Quem passou pela Praça Cívica pode aprender técnicas de paisagismo. Ingrid diz que gostou das dicas e vai colocar tudo em prática. Eu achei muito interessante, pretendo colocar na minha casa, ensinar para as minhas amigas também, porque é uma coisa muito bonita. E também é bom para a natureza, né? A gente se sente mais na natureza, no meio das plantas. E dá um ar mais saudável para a gente. E olha só que bacana. O público também teve a oportunidade de confeccionar um cachepô com cordas. Fácil e rápido. Tudo para deixar a casa mais bonita e aconchegante. Aparecido e Maria não perderam tempo e foram logo colocando a mão na massa. Ou melhor, na corda. O resultado não poderia ser melhor. A gente ficou com curiosidade de ver as coisas que estavam penduradas e a gente resolveu. Aí a gente viu falando que podia fazer, a gente veio fazer. Porque a gente tem vários vasos e não tinha onde colocar. Agora foi uma grande experiência. Já tem a solução. Opa! Muitas pessoas vêm aqui na loja e perguntam para a gente se pode ter planta frutífera plantada em casa. Então a gente está gravando essa dica hoje que pode sim. Ela vai produzir. A gente tem vários tipos de fruta aqui na loja produzindo. Essa daqui é uma delas. O limão tai chi. E tem várias. Tem goiaba, tem uva, tem maçã. Todas as plantas frutíferas podem ser plantadas em vasos sim. O único preparo que a gente tem que ter é com a terra no recipiente. No vaso, a gente tem que preparar a terra com uma terra estercada, com substrato, terra vegetal. Então o único benefício que ela tem é nessa terra. Então a gente tem que caprichar nela. E de três em três meses a gente está fazendo um adubo químico. Correção do solo, porque a planta precisa de nutrientes. E esse adubo, o 10, 10, 10, o 4, 14, 8, o sulfato de amônia vem corrigir os adubos e os nutrientes que precisam. Essas plantas para estar lindas, com a folhagem muito bonita e com os frutos bem apresentáveis. Um levantamento inicial da previsão de safra paulista 2016-2017, realizado em novembro do ano passado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Economia Agrícola e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CATE, registrou aumento na área plantada e na produção das culturas paulistas mais expressivas. De acordo com um estudo, há uma expansão de 2,3% na área cultivada para a safra de verão de grãos, que abrangem as culturas do algodão, amendoim, arroz, feijão, milho, soja e sorgo. E aumento de 3,6% na produção. A previsão é ultrapassar 6,22 milhões de toneladas de grãos em comparação ao período da safra anterior, sendo esperado o pequeno ganho de produtividade. O levantamento realizado pela Secretaria em novembro também concluiu as estimativas da safra para as culturas de cana-de-açúcar, laranja, cebola, mandioca e tomate. Destaca-se queda de 1,4% na área plantada de cana-de-açúcar. O rendimento, que se mostrava mais promissor no início da atual safra, não se confirmou em novembro. A vermifugação, pouca gente lembra de fazer isso. 90% dos proprietários acabam esquecendo, faz quando é filhote e depois nunca mais faz na vida do animal. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é isso. O protocolo de vermífico é a cada 3 meses. Faz sempre junto nas trocas de estação. Primavera, verão, outono e inverno, é necessário fazer a vermificação do cachorro. Você pode escolher entre um vermífico oral, através de xarope ou comprimidos, tanto faz. A maioria deles tem pirantel, praziquantel e febantel, que pega quase todos os tipos de verme. Então, sempre procure, quando for comprar, esse vermífico composto, né? Alguns vermíficos compostos, alguns chamam de plus, e eles vão proteger o seu animal contra a verminose. Isso se torna muito importante, uma vez que os animais estão fazendo parte, muito mais parte da nossa vida, né? Comem com a gente, dormem com a gente, sobem no sofá, ficam no mesmo tapete. Então, a prevenção de verminose seria muito importante vocês fazerem a cada 3 meses. Qualquer dúvida, a orientação é sempre procurar um médico veterinário da sua confiança. E no próximo bloco, tem toca-viola. E hoje, representando as mulheres na música sertaneja, eu converso com Pâmela e Priscila. E na Receita da Semana, a gente te mostra o passo a passo de um bolo de mandioquinha. Não saia daí! Notícias do Campo volta já!